A prof voltou para fazermos uma atividade de artes hoje, uma atividade bem legal. Querem ver o que nós vamos fazer? Vamos lá! Viram só? Que legal! Pois é, nós vamos fazer um coelhinho. Para isso precisa do que? Copo descartável, um palitinho de churrasco, retalhos de folha, a prof pegou um retalho de folha branca e um retalho de folha rosa para fazer as orelhinhas do coelho. E também retalhos de folha de papel colorida, a prof tem aqui alguns ovinhos, tá? A prof fez alguns ovinhos amarelo, azul, vermelho, tá? Mas vocês podem pintar o copo, fazer a decoração, a decoração que vocês quiserem fazer. Estão preparados? Então é assim, vocês vão pegar um lápis e vocês vão desenhar um círculo na folha branca. Assim, podem até usar o copo para fazer a forma do círculo, a parte menor do copo. Olha só! Viram só? Então vocês vão recortar este círculo. Recortar o círculo, nós vamos fazer a orelhinha. Vocês vão dobrar a folha branca. E aí vocês vão fazer, desenhar a orelhinha do coelho. O coelho tem a orelhinha comprida, né? A orelhinha do coelho é bem grande. Então, nós vamos recortar esta orelhinha. Vamos lá! Então, ficou duas orelhinhas, né? Então, nós vamos pegar o retalho de folha rosa e cortar a parte de dentro da orelhinha. Ó, como a orelhinha branca, ela ficou deste tamanho, nós temos que recortar menor a folha rosa. Então, vamos lá! Vai fazer um narzinho. Vai ser só um detalhe, né? Se vocês quiserem pintar também esta parte, fica bem bonito também. Recortou, assim, nós vamos colar esta parte da orelhinha. Olha como ficou a nossa orelhinha. Viram? Agora, esta parte aqui do círculo é o rostinho do coelhinho. Então, nós vamos pegar uma canetinha preta e vamos fazer os olhinhos. Se tiver também uma canetinha vermelha, nós podemos fazer o narizinho do coelhinho. Olha como ficou o rostinho do meu coelhinho. Agora, eu vou colar as orelhinhas. Vamos pegar a cola branca e vamos passar atrás do rostinho. E vamos colar as nossas orelhinhas. Então, nosso coelhinho ficou assim. Agora, o que nós vamos fazer? O palito de churrasco, nós vamos passar ele, fazer um furinho aqui, ó, no fundinho do copo. Bom, pode pedir ajuda para a mamãe e para o papai para não furar o dedinho. Então, fez o furinho, colocou o palitinho de churrasco e nós, na pontinha dele, nós vamos colar o rostinho do coelhinho. Assim. Olha só como ficou. E vamos colocar no copinho. Agora, nós podemos enfeitar o nosso copinho, né? A toca do nosso coelhinho. Então, o prof vai passar uma colinha nos ovinhos que ela fez para enfeitar o copinho. Se vocês quiserem fazer coração, pegadinha de coelho, em vez de colar papelzinho, fazer o desenho no copinho, não tem problema. Fica bem bonito também, viu? Caprichem aí. Usem a criatividade de vocês e façam a toca do coelho bem bonitinha. Olha só como ficou o meu. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.